Bom, já fizemos cliente em decúbito dorsal, abdômen, tórax, braço, antebraço e mão. Agora a gente vai fazer cliente em decúbito dorsal, coxa, perna e pé, certo? Então vamos preparar aqui o cliente, cliente sempre coberto por causa da friagem. Então a gente coloca aqui a toalha para dentro da roupa íntima do cliente e protege aqui por baixo. Então vou trabalhar a coxa e a parte anterior. Vou pegar o creme, a quantidade de uma moeda de um real, vamos fazer um deslizamento superficial em toda extensão do segmento corporal que a gente vai trabalhar. Coxa, perna e pé. Depois que eu espalhei o creme, eu venho com água, lembrando que tudo que eu vou fazer desse lado aqui tem que fazer do outro, tá? Mas como a gente está filmando, eu vou fazer só um lado e o outro fica óbvio, que vocês vão deduzir como é que se faz lá. Então eu faço deslizamento superficial. Posso vir com a mão assim, posso vir com a mão assim e a outra mão também, posso vir assim ou posso vir assim. Sempre pegando toda a região da coxa, tá? Movimentos sincronizados, postura do cliente, do terapeuta em posição do arqueiro. Deslizamento profundo. Vem com o deslizamento, a fricção, desculpa. Trabalha bem aqui no trocânter. Sempre entre uma manobra e outra desliza. Profundamente. Depois vem o amassamento repitante. Segura a musculatura e torce entre o polegar e o indicador. Dançando de um lado para o outro. Entre uma manobra e outra desliza. Levando todo o sangue em direção ao coração. Depois do amassamento repitante, a percussão. Nunca percutir na região inguinal nem nos joelhos. Somente na camada do quadríceps femoral. Essa parte interna da coxa também. Respeitando o limite do biotipo de cada cliente. Se for uma criança, um adulto, um jovem. A força que você vai fazer. Deslizando. Vamos deixar para vibrar no fim. Vamos aqui para a perna. Deslizamento. Fricção. Vamos trabalhar bem. O joelho. Desliza. Amassamento. Deslizamento. E a percussão aqui, é que a gente tem a canela. A tíbia aqui. Então, eu não vou ficar percutindo na canela. Não se percute em osso. Não se percute em articulações. Não se percute na proeminência laríngea. Em regiões que têm grande concentração de linfonodos, gânglios linfáticos. Certo? Então, a gente evita fazer a percussão aqui. Eu posso levar o sangue todo aqui da perna para o coração. Levando todo o líquido lá para cima. Facilitando a vida da circulação venosa. Dos vasos sanguíneos. Eu posso trabalhar dobrando o joelho. Trabalhando essa parte da coxa. Com movimentos dessa forma. Eu posso dobrar o joelhinho assim e trabalhar a coxa. Essa parte interna aqui onde tem a musculatura do grácio. O adutor da coxa. Está fazendo o amassamento. Posso fazer uma percussão aqui nessa região. Certo? Posso apanhar a perna. E fazer um rolamento da coxa. Acomodando toda a musculatura. Isso é agradável. Muito usado em esportes. Você pode trabalhar também aqui o gastrocnêmico dessa forma. Você pode trabalhar bem os joelhos. Fazendo bastante fricção nessa região. A fricção ajuda, como foi falado antes. Na produção da sinóvia. Que é o líquido sinovial. Que lubrifica articulações. Certo? Pode fazer um trabalho voltado nessa região. Certo? Para a movimentação. Você segura o pé. O dedo polegar. Prendendo no primeiro dedo do pé. Que é o halux. Apoiando a parte do joelho. E fazendo um movimento. Como se estivesse fazendo uma grande panela de sopa. Se estivesse girando. Gira para um lado. E gira para o outro. Certo? Você trabalha bem essa região. Você pode também apoiar o pé no seu ombro. E fazer o rolamento desde o tornozelo aqui até a região do joelho. Você pode levar o líquido também. Tudo para lá. Que você ajuda a drenar também. Toda essa parte que a gente tiver com a perna inchada. O pé inchado. Que ajuda bastante. Certo? Terminado o processo. Cobre o cliente. E faz um amassamento. Por compressão. Em toda essa região. Nós vamos para os pés. Nos pés agora a massagem no pé. Eu vou fazer uma ligeira de germação ali no pé. Com algodão. Álcool. E o creme. Que nós vamos usar. Junto com. Com a água. Então só tira o excesso de poeira, sujeira. Seria legal você primeiro fazer um trabalho. Para tirar. O cliente pode chegar e você pode botar lá para lavar o pé no banheiro do consultório. Entendeu? Se não tiver um lugar para limpar, você pode desgermar com álcool. Né? Importante frisar que se tiver alguma micose. Alguma coisa na unha do cliente. Você não coloca o dedo aqui. Para evitar que isso passe para o seu dedo. Certo? A gente acaba de arrumar aqui direitinho. Vamos vir para essa posição. Coloca o creme na mão. Espalha nos dois pés. Água. E o que fizer no pé, faz no outro. Certo? Então, ó. Faz a massagem no pé. Fricção. Trabalha bem a articulação do tornozelo. Os interossos, ó. Você vem. Por isso que é bom você não ter unha grande. Trabalha nessa região. Dedinho por dedinho. Você pode vir com seus dedos, ó. Entre os dedos do cliente. Para trabalhar essa região dos dedos, ó. Dos pés. É agradável isso. Você pode fazer um movimento de inversão, eversão. Uma dorso e flexão. Uma flexão plantar. Em uma rotação de pé para a esquerda e para a direita. Pode fazer uma fricção dessa forma. E pode dar pequenas batidinhas assim para estimular a circulação de retorno. Quando a gente faz isso, você faz num pé, faz no outro. E para o cliente ficar bem relaxadinho, né? Deixa eu tirar aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou pedir para a minha produção trazer para mim um triângulo. Nos dois bichinhos. Dobra bem os joelhos. Isso. Levanta as pernas. Coloca a almofadinha dessa forma. Depois de terminar... Obrigado. De fazer a massagem nos dois pés, para o cliente ficar bem relaxado. A gente protege o pé com uma touca descartável. Lembrando que a gente fez um trabalho todo de reflexologia podal. O que vai ser mostrado no outro momento. Aí coloca uma pantufa. Que fica bem agasalhadinho o cliente. Fica de uma forma bem confortável. E é um carinho que você dá para ela. Dessa forma a gente terminou a massagem na coxa, perna, pé. E dessa forma o cliente fica de uma maneira bem relaxado. Aguardando o momento que a gente vai fazer a outra sequência de massagem na face. Ok? Ok? Obrigado.